Olá pessoal, amigos do canal Bonsai Dicas, hoje eu vim aqui com um vídeo polêmico, sim, os bonsais fake, pré-bonsais, bonsais de supermercado, os famigerados bonsaisinhos, ou dá para chamar mais de bonsai? É isso que a gente vai falar hoje, e até mostrar para vocês como uma simples substituição de vaso faz isso, crescer bem rapidinho nisso. Sem mais delongas, bora levar esses bichinhos para a bancada de trabalho e falar do assunto. Olá pessoal, então vamos falar hoje de bonsai de supermercado. Então, é fake? É mentira? Estão te enganando? Estão te vendendo gato por lebre? Sim e não. Sim, sim e não. Por quê? Vou te dar um bom exemplo. Sabem quantos anos tem este pequeno e bonitinho pezinho de romã? De acordo com a plaquinha do bonsai, 4 anos. Você realmente acredita que uma muda desse tamanho tem 4 anos? Difícil, né? Esta aqui é a mesma coisa, comprei faz um mês. 4 anos? Aham, tem 4 anos. Meu, não tem 4 anos. Sem palavras. Mas vamos lá. Por que eu fiz esse vídeo? É o primeiro do canal, inclusive. Considere se inscrever. Se você gosta de bonsais, quer aprender mais, quer aprender como você faz uma simples mudinha de supermercado, virar um bonsai legal e bonito, por favor, inscreva-se. Você ajuda o canal, a gente está começando a fazer esses vídeos para você e a gente vai trazendo cada vez mais conteúdo para auxiliá-los. Então, pessoal, afinal, o que é esta pequena planta? É uma muda de romã. Já não dá para chamar tanto de muda porque, sim, de fato, ela não vai ter um milhão de anos, 4, 5, 6 anos, mas ela tem, sim, pelo menos uns 18 meses. Eu diria que até mais porque, afinal, ela está florescendo e dando umas pequenas frutinhas. Um romã, bem cuidado, uma pequena muda, ela leva de mais ou menos 18 a 24 meses para começar a florescer. E por que eu tenho essa romãzinha? Porque eu acho ela bonita. Sim, você tem que achar as coisas bonitas, gente. Bonsai não é só para... Ah, eu tenho aquela excelente árvore velha que tu olha para ela, não tem nem graça. Eu, particularmente falando, gosto de fazer bonsais com frutíferas, porque daí eu vejo assim, todo ano vai ter uma frutinha, é uma coisa bonita. Tá, Rova, então o que tu está querendo dizer é que eu tenho que esquecer os bonsais de supermercado, é isso? Não, não é isso. Eu comecei com bonsais de supermercado há 5 anos, com uma jabu de cabeira, que mais para frente eu vou mostrar para vocês como ela está hoje. E triste, ela está longe de parecer um bonsai. Ou seja, o que eu quero dizer é, sim, dá para começar com os bonsais de supermercado, eu mesmo comecei assim, não foi do nada que eu resolvi acordar de manhã, vou começar a criar bonsais. Não, eu estava passando no supermercado fazendo minhas comprinhas, achei as mudinhas bonitinhas, eu gosto muito de plantas, então eu tenho várias árvorezinhas, pomara em árvores, como vocês podem ver aqui, numa néspera que eu vou levar mais para frente no vídeo, usando ela de cobaia. Tem flores, eu gosto bastante disso, então eu acabei sim comprando uma jabu de cabeira, naqueles vasinhos menores do que esse, inclusive, aquelas menorzinhas, marronzinhas, bem picoruxinhas. Era bonitinho, mas o negócio não vingava, gente, aí eu comecei a olhar e não ia vingar mesmo. Por quê? Qual que é o problema? O vaso de bonsai, ele é para ficar bonito no fim da vida da planta. No fim da vida não, né? Quando ela já está grande e bonita. Quando você compra assim, é bonitinho? É, mas ele não tem espaço para crescer. Então, o que é a primeira coisa que eu recomendo? Comprou uma muda de bonsaizinho, dessas pequenininhas do supermercado, quer fazer efetivamente ficar uma muda bonita? Transplanta ela. Primeira coisa, essa aqui, a única coisa que eu fiz foi colocar num vasinho maior o torrão da muda, coloquei uma terra com adubo ao redor e coloquei umas pedrinhas de argila expandida para manter a umidade quando eu rego de manhã cedo. Só isso. Não fez mais nada e ela já está ficando bonita. Fiz uma podinha de controle aqui para retirar os galhos de baixo, bem colocadinho já a pasta cicatrizante para não machucar. E é isso, pessoal. Eu vou deixar ela aqui crescendo. Mais para frente, nos próximos vídeos, vocês vão ver a continuação da história dessa romanzinha. Vai mudando de vaso, vai ficar nos vasos maiores. Um dia vai para a bacia. Sim, a gente usa a bacia. Mais para frente, vocês vão descobrir para quê. Para ir ali na frente, sim, voltar para um vaso daí bonito, que eu quero ter um de cerâmica, caprichado, com um romanzinho bonitinho. Mas a primeira dica que eu dou para vocês quando forem comprar esses bonsais de supermercado, escolha algum que você ache realmente que você vai cuidar. Por quê? Se você quer um para fazer florezinhos bonitas, compra um romanzinho. Recomendo mesmo. Ele fica muito bonito. Às vezes você já acha um lá com umas frutinhas, tipo uma amora, um figo e o Scooby-Doo. Você vai levar para casa, vai colher as frutinhas e vai levar um milhão de anos para ter fruta de novo. Então, é bonito quando está no mercado. Recomendo o romanzinho, por quê? Se você vai realmente cultivar ele num vasinho bonitinho, no pequeno, ele dá bastante flores. Eu uso ele e ele, inclusive, está aqui ainda, gente. Eu já tenho esse romanzinho há dois anos, tá? Ou seja, se ele tinha seus 18 meses quando eu comprei, ele tem agora quase uns quatro anos, sim. Eu deixo ele na sacada da minha casa, como estava no comecinho do vídeo. Fica na janela, lá na frente, no jardim, onde eu definitivamente tenho todos os meus pré-bonsais e bonsaisinhos. Porque ela floresce direto, fica bonitinho. Então, eu acordo de manhã e vejo na minha janelinha as belas flores do romã. O que eu vou fazer com essa planta hoje? Vou mostrar para vocês os cuidados básicos que eu dou para ela. Mensalmente eu dou uma adubada. Sim, é bom adubar todo mês. E eu ciclo os tipos de adubo diferentes. Por que eu sigo ciclos de adubo diferentes? Porque é importante para o bonsai, como ele está em um vaso muito pequeno, ele ser regularmente adubado, gente. Não tem milagre. Praticamente não tem terra ali. E vocês estão vendo esses capinzinhos aqui? Sim, aqui no sul a gente chama essa aqui de dinheirinho e isso aqui eu acho que chama de cavalinha. Não tenho certeza? Deixem aí nos comentários o que vocês acham que é o nome correto dessa planta. Inclusive, não deixe de esquecer de dar o seu like. Chorinha ajuda muito o canal. Se você está gostando, quer aprender mais sobre bonsai de uma maneira rápida e descontraída, esse é o lugar. Você encontrou o lugar certo que fala a sua língua de gente que está aprendendo a fazer bonsai, está começando na arte e vai te passar aqueles mandraquezinhos que você procura, procura na internet e não acha. Então, pessoal, quais são os cuidados que eu vou trazer aqui para vocês hoje? Primeiramente, matinho lindo, bonitinho, verdinho. Não, gente, eu deixei ele crescer para vocês verem o tamanho dessa encrenca. Sempre que vocês verem alguma coisa crescendo no seu vasinho, arranca em fora. Quer ver o que esta porcaria está me fazendo? Olha o tamanho. Está vendo que chega a sair a terra do bonsai junto? Olha a quantia de raízes. Eu vou ter que usar, eu achei que ia só puxar e mostrar para vocês no vídeo, eu vou ter que usar as minhas pazinhas e arrancar isso fora. Isso aqui está consumindo o substrato da planta, ou seja, está tirando energia que deveria ir para deixar o meu lindo bonsai mais bonito. Então, ah, é bonitinho, é verdinho. Não, gente, bonsaizinho, vaso pequeno, deixa só ele. No máximo, um capimzinho, um musguinho lá na frente, sim, mas agora isso aqui tudo vai sair. O que eu vou usar para isso? Pazinhas, nada mais além disso. Bacia, a gente usa bastante bacia. Eu vou usar aqui para colocar primeiro as pedrinhas, que eu quero colocar de volta. Um balde para jogar sujeira fora. Se eu fizer muita sujeira no chão, minha esposa me espanca. Então a gente tem que cuidar. Adubo. Eu gosto de ciclar os adubos. Este mês eu vou usar cama de aviário. Esterco de galinha. É isso mesmo. E para favorecer que volte a florescer, eu vou usar um forfe frutas. Funciona muito bem. É um fertilizante orgânico, NPK 9, para pulverizar na plantinha em cima aqui, para a gente ter uma floração mais rápida. Sem mais delongas. Então vamos agora às tratativas e conserto desta plantinha para ela ficar bem bonitinha. Então pessoal, vou começar aqui os trabalhos. A primeira coisa que eu vou fazer é retirar essas pedrinhas, que eu quero usar de novo para decorar elas bonitinhas em cima. E vou aproveitar a minha bacia aqui do lado para deixar elas cair. Sim, vai fazer um monte de barulhinho. Vai fazer caca, faz parte, faz sujeira. Retiradas as pedras que a gente vai usar novamente. Agora vamos partir para a limpeza desses capim tubos. Olha só o tamanho da caca e a quantia de raízes que isso está crescendo e retirando. Olha o tamanho do buraco. Todo esse canto aqui do bonsai, a terra está vindo para quê? Para este capimzinho que vai para o balde. Tchau, pro lixo. Olha aqui, ó, estes outros capim. Vamos arrancar tudo aqui. Não se preocupem com a saída deste substrato. A gente vai colocar novo. Sim, gente, mão na massa. A gente tem que aproveitar e se integrar à natureza. Isso, inclusive, é bem desestressante para quem está nesses tempos parado muito tempo em casa. Recomendo, faz um bem enorme. Vou continuar a limpeza aqui. Quando for botar o substrato, eu volto para vocês. E é isso, pessoal. Está limpinho. Sobrou só o miolo com as raízes. Tive o cuidado de não machucar elas, porque a planta é pequenininha. Então, ainda não está sendo aquela troca de substrato que você corta a raiz do bonsai. Mais para frente, eu ensino vocês a como fazer isso. Agora, eu vou lá na frente pegar um saquito que eu tenho de substrato. O substrato pode ser esse mesmo dia que você compra no mercado, tá? Essas terras, terra negra, qualquer um assim, para colocar embaixo e deixar isso com uma terra melhor. Sei que vocês devem ter ficado em dúvidas, afinal, o que ele quis dizer com o substrato? Aqui, ó. Como solo, substrato para plantas, vasos e jardins. Isso já é o suficiente para essa idade da planta. Não precisa pensar em algo muito mais complexo. Vou colocar a terrinha na bacia. Pedrinhas eu guardei aqui para usar depois. Vou preencher todo esse espaço. Vou colocar um pouquinho do esterco de galinha em cima. Em cima do esterco de galinha, eu vou, então, preencher novamente com substrato. E as pedrinhas de volta. Vamos deixando aqui. Time-lapse. E vocês vão vendo o que está acontecendo. E vocês vão ver o que está acontecendo. E vocês vão ver o que está acontecendo. Prontinho, pessoal. Nem demorou muito. Rapidinho, substrato substituído. Vocês vão ter notado no vídeo que eu fiz várias batidinhas, assim, e fui apertando a terra. Por que isso? Para não sobrar espaço vazio, é bolha de ar. Então, coloque a terra com cuidado com as mãos ou com a pazinha. Aperte bem para ficar bem firme. É importante que o seu bonsai, essa mudinha fique firme no vaso, afinal ele é pequeno. E também não sobre espaços vazios. Feito isso, coloquei as pedrinhas de volta, vocês vão ver que está um pouquinho mais alto que o vaso. Isso é de propósito, tá? Conforme eu for colocando a água e regando, a terra vai sentar mais um pouquinho, vai descer. Então, isso aqui vai ficar mais ou menos no nível. Espero que tenham gostado desse vídeo. Inscreva-se no canal, a gente vai trazer toda semana mais dicas para vocês sobre como cuidar os bonsais. Na sequência, a gente vai estar mostrando a história deste romanzinho, que eu vou transformar ele num bonsai bem bonito e bem grandinho. Sim, isso pode acontecer com uma simples muda fake de supermercado. Bem-vindo ao canal. Inscreva-se, deixe o seu joinha. Ajuda muito o canal. Até a próxima, pessoal.